Pelo quarto dia consecutivo, a Bahia registrou o maior número de pacientes internados com Covid-19 em UTI desde o início da pandemia. A ampliação do toque de recolher no estado passou a valer hoje. À tarde, a Avenida 7 de setembro, principal comércio popular de Salvador, estava movimentada com muita gente desrespeitando o uso obrigatório de máscara. A partir de quarta-feira, praias e clubes de Salvador serão fechados por uma semana por determinação da Prefeitura. Até o próximo domingo, o toque de recolher em 381 cidades baianas será das 8 da noite às 5 da manhã. A ampliação das medidas restritivas é para tentar conter o avanço da Covid-19 e evitar o colapso do sistema de saúde da Bahia. Os hospitais da rede pública do estado já estão com 80% dos leitos comprometidos. Na capital, a rede particular já ultrapassou a ocupação de 90% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Eu quero chamar a atenção de todos para evitar o mal maior, que é o desastre na saúde e o desastre na economia. Por isso que nós estamos sendo cautelosos e pedindo apoio da população para que as medidas mais drásticas não sejam necessárias de ser tomadas. Outros estados do Nordeste também adotaram o endurecimento de medidas. A Paraíba vai ter toque de recolher após 10 da noite e fechamento das praias a partir desta terça-feira. Hospitais públicos e privados de João Pessoa já estão com quase 90% dos leitos de UTI ocupados. Nesta segunda-feira, o prefeito de Natal anunciou o fechamento de bares e restaurantes às 10 da noite. A cidade tem 86% de ocupação dos leitos críticos. A medida atende a uma recomendação do governo do Rio Grande do Norte. A cidade tem 86% dos leitos críticos.